Eu sempre quis sentir um algo a mais na emoção Um cheiro bom na nuca, num pequeno esbarrão Acenda teu sonho no escuro do apagão O pensamento acende quando a luz apaga E de repente um toque vai provocar Teu jeito é maroto, é delicioso A pele é macia ao tocar Fique quietinha, te quero comigo Até o sol clarear O pensamento acende quando a luz apaga O pensamento acende se a força é demais Quando a grana é demais O mundo pode acabar O sertão pode vir a mar Ninguém vai se incomodar O escuro esconde a fala e o sim vira não O escuro esconde a mala, a transe e o carrão Surpresa vai bem, é sedução Afia a imaginação Quando a luz acender quero ver Quem vai pagar o apagão O pensamento acende quando a luz apagar O pensamento acende quando alguém te tocar Quando a luz apagar Se alguém te tocar Quando o sol clarear Quando o sol clarear Quando a luz apagar Quando a luz apagar Amém.